Alusivo ao Dia Internacional das Doenças Raras, que se assinala 28 de março em curso, a cooperativa Luana Semea Sorrisos vai organizar vários eventos com destaque para palestras sobre os desafios dessas doenças e marchas. Com efeito, está agendada para o dia 2 de março próximo, uma marcha que terá início às 7 horas e 30 minutos, na estátua de Eduardo Mondiani e fim no Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto